Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar mais novidades e notícias bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar de uma outra mudança no mapa que aconteceu hoje, que eu esqueci de falar no vídeo mais cedo Essa mudança foi naquela pequena cratera onde tem os consumíveis bugados, tá ligado? Agora nesse local tem uma nova construção, isso mesmo Então possivelmente em breve vai ter um novo prédio, um edifício ou alguma coisa nesse local do mapa ali perto de Gotham City Mas essa construção foi colocada agora no final da temporada X Então eu acho pelo menos que já na próxima temporada essa construção já seja totalmente finalizada Mas é claro, nada confirmado por enquanto, então deixe embaixo nos comentários que você acha que vai surgir aí nessa área do mapa, ok? E um detalhe que eles colocaram hoje no mapa que eu achei muito importante É uma mensagem secreta, isso mesmo Essa mensagem fica lá naquela pista de rali perto do cruzamento da sucata Naquela pista tem aquele sinal na largada E embaixo do sinal sempre teve uma contagem regressiva na corrida Mas agora essa contagem foi substituída pela seguinte mensagem Comensum, que significa em breve Então, manos, eles escreveram em breve na largada dessa pista de rali Então por conta disso muita gente está comentando que isso significa Que em breve no jogo eles vão lançar um outro veículo Ou até mesmo vai retornar no Fortnite o Squad a jato Claro, nada confirmado por enquanto, mas eu acho pelo menos que já que foi colocado nessa pista Tem alguma coisa a ver com o veículo, tá ligado? E já tem muita gente falando também Que isso na verdade indica uma futura parceria do Fortnite com um jogo de corrida Ou até mesmo um filme de corrida Mas como disse, nada confirmado por enquanto Então comente aí o que você achou dessa mensagem Eu achei uma parada muito da hora pra trazer pra vocês aqui nesse vídeo E bom, agora tocando um pouco de assunto Todo mundo sabe que hoje foi lançado um modo jogo chamado A Combinação Que é o modo onde você faz, digamos que, uma corrida contra o tempo Que você tem que eliminar os bots ao longo do percurso E pelo que eu notei, muita gente gostou desse modo Já que você pratica muito bem a sua velocidade Mais a sua precisão ao mesmo tempo Mas manos, olhem só Esse vídeo foi publicado no Reddit Pelo usuário chamado OMKO Acho que é assim que se fala Ele fez um percurso em 1 minuto e 1 segundo Exatamente Eliminando todos os bots pelo caminho O cara arrasou demais aí nessa prova Conferem só esse vídeo Não, 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 não. 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 Não Como deu pra ver, o cara mandou super bem Tipo, é incrível como a Epic Games já lançou o modo hoje E já tem muita gente, né, completando Aí o modo num tempo inacreditável, tá ligado? A galera manda super bem nesses testes aí de habilidade, velocidade e precisão Mas é claro, né, como o modo foi lançado hoje É possível que em breve esse recorde, vou dizer assim Já seja batido por usuário da comunidade Mesmo assim, achei um vídeo bem interessante pra mostrar pra vocês O cara simplesmente mandou demais Agora eu quero comentar sobre a skin do Iconic É o seguinte, recentemente no canal Eu falei que a skin poderia nunca mais ser conseguida pela galera, né Por conta do término da promoção dela no Fortnite E de fato isso vai acontecer Ontem foi confirmado pela própria Samsung Que a promoção vai terminar no dia 27 de setembro Agora já nessa semana Então, manos, se você não pegou a skin do Iconic Fique sabendo que você tem até o dia 27, ou seja, depois de amanhã Para estar conseguindo ela comprando certo aparelho Aí da Samsung Mas não se preocupe Se você vai comprar o aparelho depois Você vai conseguir outra skin que eu achei muito da hora no jogo também Que no caso é a skin chamada Glow Que é essa skin lendária que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes Eu particularmente achei ela muito linda Então se fosse eu pelo menos Eu não ia ficar tão chateado mesmo assim É claro, né A skin do Iconic nunca mais será adquirida pela galera Mas além da skin da Glow Você também vai pegar uma outra dança Que no caso é da raridade lendária Isso mesmo Manos, vai ser a primeira dança lendária lançada no Fortnite Battle Royale E no caso é essa dança aí Conferem só Sinceramente eu não vi nada demais nessa dança Para ela ser da raridade lendária Mas um detalhe super interessante É que ela não vai ser vendida na loja Você só consegue ela exclusivamente Comprando certo aparelho da Samsung Em que você ganha a skin da Glow Que eu acabei de mostrar E mais a dança lendária na conta Mesmo assim Vai ser a primeira dança lendária lançada na história do Fortnite Battle Royale Então comente se você gostou da dança ou não Se você acha que ela merece ter outra raridade aí no jogo E bom Agora eu quero comentar sobre a zona de guerra Se você não sabe o que é isso É um modo por tempo limitado Que eles colocaram hoje Lá nas notas do patch E que vai ser lançado oficialmente amanhã No modo criativo do jogo Só que manos Um detalhe Esse modo vai ser lançado com certos desafios E você consegue umas recompensas gratuitas E olhem só o que eles escreveram lá nas notas do patch Lá no site deles Zona de guerra Tipo de equipe Solo Ressurgimento desligado Simulação do cenário De fim de partida do Battle Royale Só que com uma área de movimento condensada Elimine seus oponentes E evite a tempestade que se aproxima Gerações e itens de inventário aleatórios Tornam cada rodada única Você pode formar grupo com até 15 amigos Prepare-se para se jogar nos modos por tempo ilimitado Zona de guerra a partir de quinta-feira Dia 26 de setembro Mais conhecido como amanhã Zona de guerra coliseu Criado por Gessgram Torne-se o gladiador supremo nessa ilha Com temática de coliseu Essa ilha de conceito aberto exige que você construa rapidamente Zona de guerra deserto Criado pelo usuário JP Game Passe por uma pequena cidade desértica para chegar ao círculo final Um conjunto diversificado de armas e itens de mobilidade Criou um jogo único com várias possibilidades Zona de guerra declive pelo rio Criado por Enigma Fique dentro dos limites da ilha ao se mover por um declive E um rio nessa ilha original estilo zona de guerra Plataformas de lançamento comunitárias E um caminho consistente da tempestade Permitem que os jogadores se acostumem Após algumas rodadas Zona de guerra vórtice Criado pelo usuário Zero e a Hero Essa ilha é uma releitura única do estilo zona de guerra Com terrenos montanhosos Que os jogadores precisam percorrer A mudança da elevação entre as áreas Pode ser bastante drástica Então manos Amanhã vai ser lançado no jogo esse modo por tempo ilimitado Mas como eu falei antes Junto com o modo Eles vão lançar também certos desafios Que você consegue em algumas recompensas gratuitas na conta E os desafios já foram vazados E serão esses daqui O primeiro Vai ser para você jogar partidas no modo zona de guerra Apenas 5 partidas O segundo Para você eliminar oponentes 10 oponentes O terceiro Causar dano a oponentes usando rifle de assalto 1000 de dano O quarto Causar dano a oponentes com espingardas 1000 de dano também O quinto Para você ganhar vida ou aplicar escudo nesse modo 500 no total E o último desafio Para você construir estruturas nesse modo 250 no total Desafios que parecem ser bem de boa Serem completados E você consegue umas recompensas gratuitas Como por exemplo Muita experiência Um spray de zone wars E as outras 3 recompensas E estão mais escondidas dentro dos arquivos Mas uma delas Já foi encontrada aqui no caso É esse skate Com design zone wars Que eu achei bem bacana Aqui no caso É uma mochila Então se você gosta de skate com mochila Fica sabendo que amanhã vai ser lançado os desafios E você consegue esse skate de graça Então fique ligado aí E por fim Gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre os desafios da semana 9 Eles já foram vazados Mas serão somente lançados amanhã de manhã E serão esses desafios aqui O primeiro deles Vai ser para você pousar em diferentes alvos O segundo Para você acertar pontos fracos Enquanto você usa a picareta Fazer isso 50 vezes O terceiro desafio Para você eliminar oponentes com sniper Na rift de precisão Um oponente apenas O quarto desafio normal Para você acertar pontos fáceis de tiro Apenas uma vez Outro desafio Para você completar o curso de skydiving Em cima de campos fatais Após pular do ônibus de batalha Outro desafio Para você acertar headshots Tiro na cabeça 10 no total E o último desafio normal Da próxima semana Vai ser para você destruir drones A pelo menos 50 metros de distância Dois drones diferentes Que no caso Eles ficam naquelas áreas do mapa Que tem o nome amarelo Na sua partida E é claro Na próxima semana Também terão os desafios prestígio Que são um pouco mais complicados E serão esses desafios aqui O primeiro Vai ser para você acertar 5 vezes consecutivo O ponto fraco Quando você usa picareta O segundo Para você destruir drones A pelo menos 100 metros de distância Apenas uma vez O terceiro Para você acertar headshots Tiro na cabeça Na mesma partida Fazer isso 3 vezes Outro desafio Para você acertar um alvo difícil de tiro Apenas uma vez Para você completar o curso de skydiving Em cima do depósito empeirado Depois de pular do ônibus de batalha Para você acertar headshots Com armas Com mira Fazer isso 3 vezes E o último desafio prestígio Da próxima semana Vai ser para você acertar A garrafa de água No flip dela No alvo Perto de um peixe gigante De uma lhama Ou de um porco Então é claro Quando os desafios Foram lançados Amanhã de manhã Eu vou trazer aqui no canal Aquele vídeo básico Dando dicas a vocês Então se você tiver alguma dificuldade Passe no canal Eu tenho certeza Que o vídeo Vai te ajudar bastante Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Que vai ser construído Naquela pequena cratera Dos consumíveis bugados E também o que você acha Que significa Aquela mensagem misteriosa Colocada Lá na pista de corrida Se você gostou do vídeo Manos Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande esse vídeo Para um amigo seu Que adora saber das novidades E também para ele ficar sabendo Que amanhã Vai ser lançado Novos desafios Com recompensas gratuitas E também para ele saber Da mudança Aí da promoção Da skin do Iconic Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui